Olá, eu sou Zero Games e eu com certeza já fui um noob, sério véi, qual o momento da vida que você nunca foi um noob nos games, sério, ó, não existe, não existe nascer pro, existe você nascer noob e progredir como pro, ou então, sei lá, mas véi, com certeza você, quando você for pegar um game pela primeira vez, você não vai conseguir jogar assim, logo de primeira, conseguir jogar bem, não, você começa como noob, como ruim e depois vai progredindo até ficar bom do jeito que você tá, né, mas gente, ninguém nascer pro, é sério, é, muitos jogadores do Fortnite nunca começaram já jogando bem, como o Tfue, Ninja e vários outros aí, Flex Power, como vocês vêem aí, o pai também joga, nenhum desses começaram bom, véi, sério, se vocês for lá e ver o primeiro vídeo de Fortnite dele, mano, eles nem sabiam construir, véi, mas na moral, é, ninguém nasce pro, e hoje eu vou dizer oito coisas que os noobes, que eu, aliás, eu vou falar, eu vou falar sobre mim, coisas que eu fazia quando eu era noob, mas, vocês podem falar coisas que vocês, é, vocês sabiam também aí nos comentários, e gente, algumas das coisas que eu vou falar vai, vai ser de mim e também de vários outros noobes que eu já vi no jogo, tipo assim, às vezes algumas coisas é o que eu já fiz, e outras são que eu já vi, né, acontecer com noobes, em vídeos, em gameplays que eu já fiz, aí eu já vi e botei aqui, beleza? Eu espero que vocês curtam o vídeo e já deixe seu like aí embaixo, ó, se inscreva no canal, também que a gente tá quase chegando aos mil e cem inscritos, beleza? Já estamos aí, mil e cinquenta inscritos, então vamos rumo a mil e cem. Então, beleza? Vamos aqui começar. E, gente, em primeiro lugar aqui no Fortnite, mano, tem uma coisa que, mano, todo o moob é ruim, velho. Ninguém já começa o jogo já conhecendo o que é construção, velho. A construção, velho, é algo essencial no jogo, que se você não souber construir, você não vai nunca ganhar uma partida, você nunca vai ser bom no jogo e você nunca vai conseguir, pelo menos, fazer um A-Kill. Talvez, às vezes, você vai conseguir fazer um A-Kill, porque você pode encontrar outro parceirinho que não sabe construir. Aí você pode ser bom na mira, mas não em construção. Então você pode fazer um A-Kill, né? Mas, gente, se você não souber construir no jogo, você nunca vai progredir. Sério, a construção é uma coisa essencial. E você, mano, sempre quando eu chegava em um Pro, tipo assim, quando eu não sabia construir, aí eu vi um Pro. Ou eu começava a atirar nele, ou ele já começava a atirar em mim. Quando ele começava a atirar em mim, eu, ele, tipo, eu já chegava perto dele pra começar a atirar de mais perto. Ele já, mano, ele já subia a montanha, já fazia um prédio, fazia um bing e bing, velho. O cara já fazia as casas louco, um prédio, e eu tava lá embaixo, atirando ainda na primeira escada que ele construiu, velho. Sério, velho, é assim mesmo. Aí, mano, em um piscar de olhos, ele já caia de lá de baixo e já me dava um tiro na cabeça, Se eu morria, ele tinha que começar de novo e ia acontecer a mesma coisa na partida. Sério, velho, eu tô mostrando aqui também umas gameplays que eu tô, que eu fiz aqui com o meu amigo. Não, era no modo, é no modo parquinho. Aí, pra dar um exemplo pra você do que acontecia, né, mano. Era sempre assim, mano, ele subia lá em cima, aí do nada eu morria. Mas, galera, mas um dia os noobs também, vocês vão progredir na construção, sério. Caraca, velho, quantas vezes eu já morri nisso? E, gente, mais uma coisa, velho, que eu já fiz e eu já vi vários noobs fazendo. Mano, meu Deus, isso é errado, sério. Isso equivale a Fortnite e outros jogos de tiro. Mano, a 12 não foi feita para atirar de longe, sério. Mano, quantas vezes que, tipo assim, eu chegava um pró, aí eu ficava todo com medo, assim, todo tenso. Aí, mano, eu puxava a M4 de dado, depois eu puxava a 12 e aí eu começava a atirar com a 12 de longe, velho. De longe. Aí, depois que eu fui pensando, não, não, eu tô com 12, eu tenho que atirar de perto, mano. Mas aí, até lá, o cara já tinha me matado. Já tinha abriado meu loot. E eu ainda tava lá dizendo, poxa, porque eu usei 12. Mas, velho, com certeza, não, não, nunca faço isso, sério. Nunca usem 12 para atirar de longe. De qualquer outro jogo. Se vocês verem um jogo aí que vocês não sabem ver se essa arma é 12. ou é alguma arma de M4, assim, de longe, vocês, sei lá, pedem ajuda, ou então vê se ela atira em um bocado de balas, assim, em um tiro. Ou então vê se ela... Ou então pesquisa, né, vê se o jogo diz como se essa arma é 12 ou não. Ah, velho. E uma coisa também que, mano, todos os nubes fazem, velho. Se você não é bom na construção do Fortnite, e não é bom... É, peraí, se você não é bom na construção do Fortnite, ou você não vai ser bom na construção, ou você não vai ser bom na mira. Véi, sério, uma coisa também que é essencial... Duas coisas que é essencial no Fortnite é a mira e a construção. Sério, você tem que ter uma mira muito boa e ser muito bom na construção. Pegar high ground, ir lá, não sei o que, se fechar, fechar os caras. Véi, quanta bala eu já errei. Mano, eu já errei, velho, os caras de perto, velho. Tipo assim, ele chegava na minha frente, aí eu pegava e errava o tiro de 12 e sei lá. Mano, já tinha até chances do cara, tipo, ficar lá me arrudeando, arrudeando lá, loucão. Aí ele pega e me dá só um tiro, assim. Tipo, eu tô lá, assim, ó, errando tudo. Assim, ó, tô assim. Tô assim, ó. Aí o cara, quanto isso, já tá pulando um milhão de vezes em volta de mim. E aí pega e me dá um tiro na cabeça, eu morri. E tem que começar tudo de novo. O que eu fiz. Mano, sério. Uma coisa que deixa todo o noob tenso é quando um pró chega. Um pró ou qualquer jogador normal. Mano, isso deixa tão tenso que se você tiver com a bazuca na sua mão, na hora que ele chegar, rapaz, não vai ser uma coisa boa. Não vai ser, não. Quantas vezes, mas quantas vezes eu, tipo, eu tava andando de boa com a bazuca na mão e um pró chegou do nada na minha frente. Mano, eu, 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 eu sabia que a bazuca era muito apelão, muito apelona mesmo, tipo, mas parecia que eu esquecia que a bazuca de perto não é boa porque ela me mata também. Ela, o, ela, o dano dela também vai em mim porque é uma explosão, velho. Aí quantas vezes eu já me matei, velho, com essa bazuca, sério. Teve até, tem até vezes que os prós humilham os nubes, é, parecia que ele se matou com a bazuca, que é, tipo, assim, na hora que ele carrega a bazuca, aí, quando ele vai lançar a bazuca, o pró pega e constrói uma parede bem na frente. E acontece o que? Pá, a bazuca, aí, pô, explode tudo e volta. E mata o nub, é claro. Mas, velho, com certeza é uma coisa muito horrível, mas, ó, só vai ficar entre nós. Eu já aprendi um nub com a bazuca, aí ele se matou. É, eu me vinguei depois de tanto tempo. Mano, e uma coisa também que me irrita é que, tipo, assim, você cai do ônibus, aí, o nub é aquele cara que, tipo, não sabe que tem que botar o pra baixo, assim, olhar pra baixo para o seu boneco ir mais rápido, cair mais rápido. Porque, tipo, assim, ele tá preocupado onde ele quer cair, não se ele quer cair rápido pra matar. Porque, tipo, assim, enquanto você, pró, já caiu lá embaixo, já tá pegando os loot, já tá matando todo mundo no nub talau, assim, ó. Olha, eu tô na tua estrada, aí, acho que eu vou cair lá. Aí, o que acontece? O que acontece? Pá, morreu. Ele morreu, tipo, entrou, assim, no prédio e já, sei lá, já recebeu uma amadilha na cabeça. Na cabeça, ou então, já, sei lá, tomou um tiro de doze e se cruzou com o pró, não sei o que aconteceu, eu só sei que o cara morreu, velho. Morreu. É assim que eu vejo, velho, sério. Mano, sério, tipo, assim, quando eu entro na partida, vocês sabem que, eu não sei se eu já falei isso, mas, eu não gosto de cair em lugares movimentados. Tipo, Torre de Torta, essas cidades. Eu gosto mais de cair nos cantos do mapa, então, em lugares menos movimentados, assim. Porque eu gosto de pegar meu loot e essas coisas. Aí, velho, quando eu tô lá, de boa, na tranquilidade de pegar meu loot, tá lá do outro lado uma guerra infernal. E eu só vejo os números de quantas pessoas tá vivo. Mano, teve uma vez que eu caí, nem peguei minha primeira arma e já tava com 50 pessoas, sério. Tinha morrido 50 pessoas já, em, sei lá, uns 5 minutos de jogo. Mano, eu não tava... E, gente, uma coisa também, velho, que isso vale pros pros e pros noobs, é que, mano, tipo, eu não sei se vocês chegaram até essa época no jogo. Não era tão tempo atrás, não. Mas, tipo assim, quando, antes de ter esse item de Asa Delta, antes era só Asa Delta comum, né, pessoal? Porque, tipo assim, tem a história do, se eu não me engano, era do Fortnite Marys, que eles deixaram a Asa Delta ligada a todos... Eu não me lembro. Deixa aí nos comentários, caso eu errei, se era no Fortnite Marys ou se era nos 14 dias de Fortnite. Mas eu vou falar Fortnite Marys, assim. Então, teve uma época no Fortnite Marys, assim, em um evento, aí, que eles deixaram a Asa Delta reativada em todos os modos de jogo. Aí, o que aconteceu, é, tipo, todo mundo, os pros, tipo, tava reclamando, ah, essa Asa Delta tá ficando chata, os lumbis tão fugindo da treta. Ou então, sei lá, você quebra a condição, os caras não morrem. Aí, todo mundo tava com raiva, bah, 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 mas só que os pros também usavam Asa Delta, que eu sei, tipo, pra fugir da tempestade. Aí, pronto. Quando tiraram Asa Delta, finalmente, que tava reclamando, tiraram. Aí, mano... Mano, era uma chuva de gente que morria, tipo... Teve uma vez que eu tava jogando, assim, em dupla. Aí, minha dupla pegou, começou a fazer uma condição pra cima. Aí, eu disse, o que esse cara tá fazendo aí, velho? Aí, depois, ele pegou, se jogou, caiu. Aí, eu tive que ir lá reviver ele, mano. Eu peguei e disse, hoje, por que você se matou, cara? Aí, eu me esqueci que a Asa Delta tava desativada. É, velho, quantas vezes não morreu, mas o mundo já botou na cabeça que a Asa Delta acabou. Mano, e quando, assim, tem aquele noob que joga toda hora o equipe tumulto, ou então a dominação da discoteca. Esse modo aí, porque é mais fácil pra eles treinar, né? Porque tem mais gente, essas coisas. E é muito legal também, né? Aí, o cara joga esse modo o dia todo. Aí, diz assim, nossa, que modo enjoativo. Vou passar pra outro. Aí, mano, ele pega, faz a construção lá e cai afundado, dá uma flapada no chão, velho. Porque ele esqueceu que não tá em equipe tumulto, que a equipe tumulto não tem Asa Delta. Porque a equipe tumulto tem 50 de Asa Delta. Você já não... Mano, velho, uma coisa que às vezes acontece que me irrita é quando alguém quebra baú. Sério, é um pecado isso no jogo. Não pode, é errado quebrar baú. É errado demais. Tipo assim, já aconteceu uma vez de eu antes quebrar baú, porque eu achava que, sei lá, porque a Yama, quando você quebra ela na picareta, você pode vasculhar ou então quebrar ela na picareta. Aí, dropzita do mesmo jeito, mas baú não. Aí, eu pensava que baú, como Yama, dropava também. Mas só que não, né? Mas teve algumas vezes, galera, que tipo, esse vídeo aí que eu tô mostrando pra vocês, nessa localização aí do jogo que eu tô mostrando pra quebrar o baú, eu acho que já tiraram isso, mas essa caixinha que ficava bem debaixo do baú, tipo, você dava sem querer um hit. Aí, ela quebrava e levava o baú junto. Mano, quanta raiva não já me dá. Porque, tipo, assim, eu tava quebrando essa mesa aí do computador, aí sem querer eu tava uma só na caixinha, né, que ficava debaixo do baú. Mano, quanta raiva me dava, era um pecado, eu tinha que depender da outra casa. E quando a outra casa tava cheia de gente, aí já foi, mano. Aí já foi. Sério, uma coisa que é pecado é você quebrar a baú. Mano, e uma das coisas que eu já vi nesses canais de trollagens no Fortnite, BCC, esses canais aí das melhores jogadas no Fortnite, é uma coisa também que eu vejo que é os prós humilhando os dois. Sério, eu gravei aí um vídeo com o meu amigo, mostrando aí uma das formas que os prós humilhavam o noob. Era assim, velho. Tipo, o noob caía, não tinha nada, ele tava sem nenhum item. Aí o pró que tava lá todo armado, pegava e dizia, vem aqui, noob, vem aqui nessa armadilha. Sério. Aí o noob pegava, não queria morrer, aí ia na armadilha, né, mano. Porque, tipo, se o noob não sabe jogar, o noob dane-se, o noob quer ser zoeiro no jogo. Ele tipo assim, dane-se, ele faz tudo só pra ganhar um kill. Aí ele pensa o quê? Ah, vou nessa armadilha, eu vou ganhar um kill? Não. Ele que vai dar kill. Sério. Porque, tipo assim, eu não sei se ficou bom, vocês que vão dizer. E se vocês gostaram, tá dizendo, tipo, tá bom o vídeo, tá ótimo, eu quero mais. Deixa aí nos comentários também, deixe seu like e se inscreve no canal. Beleza, galera? Valeu, falou e fui!